o salve pessoal belezinha pp de janela quinta-feira dia de microsoft e muita novidade aí na área né hoje é dia primeiro todo dia primeiro estão tendo alguns cartões e etc e tal e tem muita coisa no console também a gente vai ver junto com vocês aqui obrigado pela presença se você não é inscrito no canal de se inscreve tamo junto bora bora lá fazer aqui aqui eu tô no site meu computador aqui respirando por aparelhos vamos conferir aqui é tem um cartão novo né um cartão de natal você tem aí 30 dias para fazer é eu espero que funcione aqui né difícil negócio hoje você tá vendo aí bonitinho tá bom bora 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 vamos aproveitar aqui que ele me destravou e vamos fazer ó ele é verde ele é mau mas ele é que isso a dor grint a sabia e 10 pontinhos põe-se à prova todos a bordo do Expresso Polar receitas de chocolate quente e aí tá pega e até salivar aqui e aí filmes de natal livros de natal livros livros de natal e tem um quiz aqui bora fazer esse quiz aqui e começa a jogar caramba 150 pontos em que delícia o personagem de cameron dias fica em uma cabana em que parte do reino unido no filme o amor não tira férias caraca mano eu soubesse esse tipo de coisa aqui ó eu ia sei não sei se eu ia ficar meio preocupado olha isso ainda é rei tudinho não conheço né as cabanas cidades enfim o sul rei você pode errar tá tudo não tem problema é os pontos vão contar de qualquer jeito e como Harry e Marv se denominam no filme esqueceram de mim a esse aqui é os bandidos molhados a esse aqui denuncia minha idade no filme de 1990 mano e em um do e de vende nova iorque o café da manhã que café da manhã o burry faz para si mesmo eu vou jogar um negócio absurdo aqui burrito de café da manhã a torrada com abacate com que é abacate espaguete de sobremesa espaguete de sobremesa ok o george baile é o personagem principal em qual é o clássico filme de natal eu não sei nem quem que é george baile é o milagre na rua 34 de rolin de e 20 eu tô ruim de chute hoje em torrando tudo a felicidade não se compra ok então rex dupla papai no vermelho em qual animação laos cláus e não é não peraça o presente dupla eixo mano lascou sim o Expresso Polar. Quem interpretou Ebenezer Scrooge? Ah, esse foi Jim Carrey, se eu não tô enganado. É, os personagens de Jim Carrey são únicos, né? Que item chocante o pai de Ralph traz para casa em uma história de Natal? Não faço a menor ideia. Item chocante, uma lâmpada de perna. Um item chocante? Tem que ser um negócio meio... Qual Grêmio em travesso aterroriza a cidade sonolenta de Kingsfall? Ih, caramba. Stripe. Ok, ele não pode se molhar, né? Aí ele vira os Grêmio do mal lá. Qual música Hugh Grant dança no famoso filme Simplesmente Amor de 2003? Ah, tá brincando, mano. Aqui, pronto. Jump the pointers, não deu tempo de ler. O filão chamado Hans Gruber estraga o Natal para muitos em qual filme? Hans Gruber. Esse aqui entrega a minha idade também, tá? 1988. Bom, finalizamos aí o cartão, né? Vamos dar um F5 aqui. Pronto, tá aí. 150 pontos. E beleza. Bora pro console que tem muita coisa no console. Bom, de cara você já vê aí, tá meio bugado aparentemente no começo. Então se mostrar tudo você consegue visualizar na tela aí de forma melhor, né? Nós temos aí o tesouro semanal hoje. 100 pontinhos. Ontem nós tivemos o bug aqui dos 50 pontos. E hoje, de novamente, pô, tá vindo todo mês isso aqui, né? Muito bom. Eu vou gravar depois um vídeo falando, fazendo um guia de novo, né? Jogo a jogo. É, pra você pegar uma conquista. Tem jogo aqui que é a conquista, por exemplo, a Plague Tale, o Reckin. É bem ruim de conquista. Demora pra caramba pra pegar a conquista nele. Então já, você já pode descartar, digamos, né? E você tem que descartar também os jogos que você já jogou, enfim. Depois eu vou fazer um vídeo. Esse aqui dá bem trabalho, dá bastante trabalho, né? Tem que entrar jogo a jogo, gravar, editar, juntar. Enderizar. É, olhando assim de cabeça, eu não sei um que você pega ali um minuto ali, entra ali e pega uma conquista. Não sei, tá? Mas ativei o cartão aí. E à noite eu vou estar trazendo aqui esse vídeo pra vocês. Sem falta, beleza? Aqui embaixo, na tela inicial, nós temos mais 25 pontos de atividade, tá? Buttertudes, Grounded, Minecraft Dungeons, Gear 5. E aqui uma propaganda de Halo Infinite. Todas essas 5 atividades estavam disponíveis pra mim. Eu já peguei. E nós não temos nenhum cartão, né? Eu ouvi o pessoal comentando sobre o cartão de Calixto Protocol, querendo o cartão de Calixto Protocol, porque muita gente comprou, né? Mas não se preocupe. A cada 3 reais que você gasta, você ganha 20 pontos. Então, você tem que fazer as contas aí, né? Você pagou quanto no Calixto Protocol? 300 reais? Você vai ganhar 2 mil pontos, né? É isso aí. É isso, né? Não. É, porque são 100, né? 100 vezes... É isso aí. É isso mesmo. Mas, pô, se tivesse um cartão de 4 mil, né? Aqueles cartões de Day One do jogo, né? Pô, seria bem melhor, né? Do que 2 mil pontos, né? Mas tá bom. Moçada, obrigado pela presença de todo mundo. Essas foram as novidades aí. Começando o mês com o pé direito. Hoje é noite sem falta. A hora que eu chegar, vou gravar o cartão Melhores Jogos Xbox 7PS, tá? Vamos editar, fazer um negócio bem bonitinho, como eu fiz nos outros. E... É isso aí. Se inscreva no canal, tamo junto. Cogite aí participar do grupo de... Do clube de membros, né? É o sub. Aí, se inscreva aí. A gente vai trazer sorteios aqui, muito em breve, especiais pra essa galera. Se não for assim, é difícil a gente conseguir alguma coisa muito top. Então, conto com a ajuda de vocês. E aí, vocês podem contar com a minha ajuda também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.